Reconheça que és um filho de Deus Condição que o concedeu quando morreu lá na cruz Hoje nada te separa desse amor Tu és vencedor porque Ele te conduz Esse amor que o mundo não reconheceu Que perdido vive ao léu sem ter para onde ir Mas o céu um dia vai te conduzir Tu tens este direito, irás descansar ali Sem o amor O que passou já não importa mais Teu passado Deus não conhece Te perdoou Agora és escolhido Em tudo isso Ele te deu É certeiro da família de Deus É certeiro da família Se as lutas dessa vida te entristece Porém tu não esquece Que Deus tem um grande amor Essa prova que você está passando Ele está te lapidando E vai mostrando E vai mostrar o seu valor Certamente tudo isso Certamente tudo isso sim dará E então irás contar Como bênção do Senhor Como bênção do Senhor E se algo aqui jamais se resolver Na eternidade Na eternidade Deus Tudo vai esclarecer Tudo vai esclarecer Tem valor E o que passou Já não importa Já não importa mais Teu passado Teu passado Deus não conhece Te perdoou 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 Agora é descolhido e tudo isso ele te deu. Este é o meio da família de Deus. Este é o meio da família de Deus. Este é o meio da família.